A Fox não existe mais! Notícia bombástica que você vai acompanhar aqui e agora comigo! E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds! Depois de muita novela, a Disney comprou a Fox e agora, 2020, já cortou o nome Fox. A partir de agora, deste ano, janeiro de 2020, está marcado, registrado o fim da palavra Fox na empresa. E eu vou ler um pouco mais aqui de como vai ficar daqui pra frente. O 20th Century Fox agora vai se chamar 20th Century Studios. Simples! 20th Century fica, o Fox sai, fica só o estúdio porque eu disse que quem morreu foi a Fox. A divisão chamada de Fox Searchlight Pictures agora será apenas Searchlight Pictures, como informou a empresa Variant. Meu Deus do céu! E para comprovar isso, alguns e-mails já foram mudados para que os funcionários já comecem a trabalhar sobre o título de Searchlight. Tem alguns que já estão, Searchlightpictures.com, alguma coisa, entendeu? Então, esta é a prova definitiva de que Fox não existe mais. Se vai haver algum outro quesito a ser mudado, alguma outra mudança mais pesada na empresa, ainda não sabemos. Mas é claro que daqui a pouco a bomba cai e todo mundo vai ficar sabendo que a Disney é desse jeito, tá? Mas é, será que é ruim? Será que é bom? É apenas uma mudança de nome. As coisas começam, evoluem, frutificam e morrem. Chegou a hora da Fox pegar o seu caminho, né? E abrir espaço para outras. Se não queria acabar, não teria vendido. Mas agora vamos ficar de olho. Qualquer outra informação eu trago pra você. E aí